Eu sou o Léo Casagrande e esse vídeo é o primeiro de uma série que eu vou fazer sobre a carreira de DJ. Eu vou dar várias dicas e seria muito legal a sua participação nos vídeos, deixando aqui embaixo o seu comentário, sua sugestão e marcando o seu amigo que se interessa pelo assunto. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a diferença do DJ Autodidata e o DJ que fez um curso. Se você não sabe, o DJ Autodidata é aquele que aprendeu sozinho, vendo vídeo no YouTube, pegando dica de um amigo que já é DJ ou até mesmo observando um DJ no club, na rave, seja lá qual for, e trouxe esse conhecimento para a sua técnica, para na hora de tocar, ele juntar todas essas informações e desenvolver ali o seu estilo. É errado fazer isso? De jeito nenhum. Porém, eu vejo no DJ Autodidata que ele pode ter algumas lacunas de conhecimento no qual o DJ que fez um curso provavelmente não vai ter. Quando você faz um curso de DJ, você tem toda uma metodologia completa. Você vai aprender sobre a estrutura da música, você vai aprender sobre mixagem harmônica, que é você fazer uma análise da música para você ver qual combina com a outra de forma correta e suando bem nos seus ouvidos. Você vai aprender fundamentos de áudio, que é conexão de equipamentos. Você vai montar um set de uma forma harmoniosa e profissional, além do contato com o professor, para ele te passar a vivência que ele tem da noite, além da experiência e técnica profissional, e também o contato com o equipamento profissional. Isso conta muito no meu ponto de vista, Porque quando você treina, quando você aprende e treina num equipamento profissional, você já vai chegar na festa, no clube, na sua apresentação, de uma forma segura e confiante. Então você sabe, você está acostumado com aquela situação, além de toda a bagagem técnica e teórica que você trouxe do seu curso. Então não estou falando que o DJ que fez o curso é melhor do que o DJ autodidata. Ele só tem um conhecimento mais completo, por conta da possível falta de conhecimento de alguns pontos específicos que o autodidata pode ter. Não quer dizer que o cara que fez o curso é melhor do que o autodidata, principalmente na parte de habilidade técnica. Até porque o autodidata pode treinar mil vezes mais do que o DJ que fez o curso, e ele tem uma desenvoltura maior, às vezes até uma técnica melhor do que o outro DJ. Esse é meu ponto de vista sobre o assunto, e eu queria saber a sua opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários, se você está no Facebook, Youtube, compartilha, deixa o joinha, o like e marca seu amigo. Entre no site da escola leocasagrande.com.br e matricule-se nos cursos de DJ profissional, DJ coach e produção musical. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu!